Música Já começamos bem hein, Macris na bola de segunda, a Roberta não cai, Bright levanta, vem Tandara, toca no bloqueio, cobertura da Meganese, bola na entrada de rede, largadinha da Pridaroit, a Roberta chegou em mais uma, Gabi Cândido larga, se for assim, vou ficar sem voz hein, e o primeiro ponto é do Osasco. Bola teimosa que não quer cair, Miami pra definir, tá difícil, Pridaroit larga no fundo, chegou a Gabi Cândido, que levantamento da Roberta pra Tandara durar. Tem a chance o Minas, Frieldes, Karol Gatais, que defesa da Roberta. Segundo sete, vai ser a putinha de novo. Gabi Cândido já fazendo um a zero pro Osasco na entrada de rede. Tu jogou a galera. Roberta, Tandara na vibe, definindo mais uma, décimo ponto. Estribuindo bem a Roberta hein. Estribuindo bem a Roberta. E aí Bright na mão da Roberta, repete pra via e ela faz buraco na quadra do Minas. Gana diagonal, Camila Bright tá lá, Roberta levanta, Jaqueline escapando na paralela. Roberta pelo meio com a Miami. Camila Bright na mão da Roberta, chutou no meio e a Bia botou no chão. Sacou na Jaqueline, Roberta, Miami, toca no golfeu e vai embora. Sete só fez dois pontos de golfeu. Funciona a jogada rápida do Osasco. Aliás, foi uma guia. Bola de segunda da Roberta. Uma vitória contundente, uma vitória espetacular do Osasco. A gente brincava antes do jogo aqui, né, Bruno? Pô, hoje vai demorar, hoje 5-7, certamente. Os dois times que defendem muito. Mas a atuação do Osasco foi avassaladora. E não deu chances ao Minas, que não conseguiu se encontrar. O Minas foi muito mal no ataque. As duas americanas não jogaram bem. A Macris ficou sem opções de ataque. E o bloqueio do Osasco foi o grande destaque, né, coletivamente. Mais uma vez, pontos atrás de pontos. E nesse terceiro set decisivo, foram sete pontos. Somente no bloqueio. Impressionante. Roberta levando pra casa o troféu Viva Vôlei. Festa do Osasco, um grande resultado.